Quando você estiver fora de casa por um período prolongado, avise aos vizinhos de sua confiança, caso percebam alguma movimentação estranha para que acione a polícia militar a fim de que averigue a residência. Dessa forma, o crime poderá ser evitado. Dessa forma, o crime poderá ser evitado. Polícia Militar de Rondônia. Verdade, disciplina e constância.